E a ideia da gente é... Anota aí a historinha que ela é bonita, essa historinha. Não importa se na Índia ou na China, em algum momento, um discípulo está inquieto no templo. Bem inquieto, bem inquieto, bem inquieto. Falando, não, essa vida não é para mim. Acordar às cinco da manhã, fazer natcho. Eu não, eu preciso de outras coisas. Eu preciso, na quinta-feira de noite, não me preocupar com isso. Eu preciso, no sábado, poder viajar. Eu preciso... E aí... O mestre olha e fala para ele, olha. Eu entendo que você está precisando sair do templo. A única coisa que eu te peço é que, quando você sair do templo, você carrega essa pedra com você. E, quando você chegar no mercado, você fala para a pessoa que, por isso só, você não vende. Aí, o discípulo olha aquilo e não entende o que o mestre quis dizer com aquela coisa. Aquilo dali foi muito esquisito para a cabeça dele. Aí, quando o discípulo está saindo do templo, ele fala, ó, mas você não volte para cá antes de vender essa pedra. Aí, agora que ele, tipo, pega a pedra assim, fica com vontade de arremassar do mestre louco. E vai embora. Aí, ele está lá, vivendo a vida dele, etc. Só que, algum dia, ele precisa de um pouco de dinheiro. E aí, ele vai num mercado qualquer e ele fala, ó, quanto que você dá por essa pedra? Aí, o cara fala, sei lá, um real. Aí, ele olha e fala, bom, um real não vai ajudar muito, não. Só que aí, nessa hora, ele fala sem querer, por isso só eu não vendo, não. Aí, no momento em que ele fala, por isso só eu não vendo, não, o cara fala, não, mas espera aí. Na verdade, eu te dou 10 reais por essa pedra. Aí, ele olha, acha aquilo esquisito. Aí, ele fala, não, por isso só eu não vendo, não. Aí, ele vai, depois de um outro tempo, e precisa de dinheiro de novo. Aí, ele vai no mercado, né? Pensa naquelas feiras medievais ou qualquer coisa assim. E aí, ele resolve levar a pedra, né? Vai que... Aí, num dia lá, o cara, ele chega no mercado, e aí, o mercadante, né, o mercador, olha pra pedra e fala, é, essa é uma pedra que tem algum valor, né? Eu te dou 100 reais nela. Aí, o discípulo dá dois pulos pra trás e ele fala, tem alguma coisa esquisita com essa pedra. Ele meio que, no susto, responde, por isso só eu não vendo, não. Aí, a história vai, né? Até que chega um momento que as pessoas estão querendo, sei lá, dar um bilhão por aquela pedra, né? E aí, ele já não entende mais nada da vida. E ele olha a pedra, e ele, tipo, tá morto de curiosidade pra saber o que tá acontecendo com aquela pedra. E que loucura aquilo que tá acontecendo na vida dele. Mas ele lembra também que o mestre dele falou que ele só podia voltar pro templo quando vendesse aquela pedra. Aí, ele fica numa situação bem esdrúxula, porque, assim, cada vez que ele vai no templo, no mercado, o... a pedra vale dez vezes demais. Ele acha que ele é muito... muito sem noção demais pra cabeça dele. Aí, um dia, ele decide que ele vai chegar na beirada do templo. e ele vai botar a pedra ali. E ele vai esperar o mestre vir até ele. Ele não entrou no templo. Ele não rompeu a orientação do mestre. E ele coloca a pedra ali. Aí, depois de um tempo, o... ele, né, pega um sol, pega uma chuva, o mestre chega e senta ali na frente dele. Não mexe na pedra também. E os dois começam a meditar juntos. Aí, durante esse processo de meditação deles, o discípulo, ele vai percebendo a quantidade de coisas que ele passou no templo antes de ele sair no templo. Todos os momentos bons e todos os momentos ruins. E eles ficam meditando ali um tempo. Depois que o discípulo volta desse estado introspectivo, o mestre vira para ele, olha nos olhos e fala. O que tem nessa pedra aqui é Shakti. Esse Shakti, ele está infundido nessa pedra. E essa pedra se torna uma pedra, digamos assim, mágica, né? Especial. E ela foi programada para sempre que ela escutasse, por isso aqui só eu não vendo não, ela ficasse mais atraente aos olhos dos mercadores. E aí o discípulo, ele entende que o mestre não está ali para receber a ajuda do discípulo e nem para ter discípulo. O mestre, ele está ali para ajudar as pessoas que querem se desenvolver receber um pouco do seu olhar, receber um pouco do seu Shakti, receber um pouco da sua potência energética. teve uma vez, eu pratiquei a Aikido durante um bom tempo da minha vida. E teve um período dessa prática que meio que treinava só meu mestre e eu. Era tipo seis da manhã, era um horário que o pessoal não ia muito. aí teve um dia que ele estava me dando aula e ele falou, hoje você vai treinar sozinho. Eu achei aquilo bem estranho. E aí ele começou a falar para eu fazer os movimentos que teoricamente a gente estaria fazendo junto. Enquanto ele estava falando isso, ele ficou olhando para mim. E a partir daquele dia eu entendi que eu conseguia praticar. E gente, Aikido é tipo frescobol, no meio que não dá para jogar sozinho. Eu aprendi que não é que eu aprendi, eu percebi que uma parte grande do da prática dele, do treinamento dele, ele transmitiu para mim naquele momento, mostrando que eu podia ter todo um outro nível de compreensão da prática que naquele estágio eu achava que eu já tinha entendido bastante de um nível. Abriu todo um outro andar. de percepção. Então, seja pelo processo de vocês estarem entrando em contato com os fantasminhas camaradas de vocês. Seja pelo processo do benefício que há de estar próximo de algum praticante mais avançado do que vocês em determinado aspecto. se amparem nesses dois esquís, nessas duas varetas, para seguir adiante. porque daqui adiante, gente, a gente vai montar a roça abaixo. E é importante que vocês lembrem dessas considerações para servir como eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia tem uns coletes de surfista que quando eles estão lá embaixo da onda, eles apertam e aí o colete infla e aí voltam à superfície. Muito bem. Esse não foi o Pavana Muktasana de hoje ainda. O Pavana Muktasana a gente vai começar já já. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguém vivo aí? Eu vejo várias câmeras escuras. Não sei se é uma questão. Bom dia. Quer conversar alguma coisa, Ana? Quer comentar alguma coisa? Não? Tudo bem. Ok. Bom. Então, dado essa, digamos assim, garrafinha ao mar, vamos agora ao... Guru Aum Guru Shri Jaya Guru 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 Guru Aum Obrigado.